... Carolzinha, nós estamos aonde agora? Bom, agora a gente está entrando no WTC, o hall de entrada. Já tem um pessoal ali já preparado para entrar no evento do Clube A, que com certeza vai ser bombado. E esse é só o comecinho, então vamos acompanhando a gente aqui. Então você vem a conhecer o que é o WTC Clube A. Vem com a gente aqui. Vamos lá, vem passando aqui, Gustavo vem acompanhando a gente. Você vai pegando aqui, Gustavo, a gente vai devagar. Você vai ver que tem pessoas ali, ó. Ali quer dizer que quando as pessoas chegam, elas fazem esse reconhecimento aqui, essa coisa de ver quem é convidado, quem não é. Isso, a gente passou por ali também. Aí pouco depois, o pessoal vai pegar as suas respectivas pulseiras. Eles vão até ali, ó, até o elevador que também é Chiquérrimo, tem uma mulher linda. Vocês vão amar, uma modelo incrível, que daqui a pouco a gente vai mostrar para você. Vamos indo. Vamos lá, vamos caminhar junto aqui. Vamos lá aí, Gustavo, meu velho. Aqui, programa que a gente vem acompanhando aqui, EcoTV, Núcleo Rede TV 3. Você está acompanhando esse programa, essas matérias que você vai ver na EcoTV, nos programas 60 Minutos, Play. Aqui no Clube é o seguinte, você chega, você vai dar o seu nome, ou registrar, você já é do clube. Tudo bem? Tudo bem? O cara é o Gustavo. Você, qual o seu nome? Diógenes. Diógenes aqui é o recepcionista. Então você chega aqui no Clube A e dessa forma que você é recepcionado. Vamos caminhar aqui dentro, você vai conhecer o Clube A. As imagens é da EcoTV, programa 60 Minutos, Play. Bom, agora aqui dentro do Clube A, o local... Olha o detalhe do lustre que você acabou de conferir. É lindo, né? É, o Clube A é lindo, né? E a gente tá no evento, lembrando que a gente começou falando pra você, do John Kip, o DJ, e eu já tô vendo que tá chegando umas personalidades, aí a gente vai aproveitar pra falar com essa galera, né? Não tem nem dúvida. Então, acompanhe tudo isso. Começamos lá do hall da entrada do WTC, agora estamos dentro do Clube A. Então as imagens e as personas, só aqui dentro, né? É agora, vamos lá. Vamos embora. E agora ao meu lado, o John Kip, ele vai falar um pouquinho rapidamente aqui pra você, é claro, da noite de hoje, que é ilustre, eu já falei lá fora pra você, que é ele que tá hoje dominando a noite, digamos assim, né, John? Boa noite, tudo bem? Não, dominando a noite. A gente tá fazendo um evento... Não, dominando, claro. Poxa, todo mundo me falou muito bem aqui de você, enfim, eu queria que você me falasse pro nosso público lá do ABC também. Não, a gente tá fazendo o primeiro evento aqui no Clube A, né? A gente tem algumas músicas em trilhas de novela da Globo, a primeira foi Rocket Man, que foi trilha da Tempos Modernos, personagem da Grazi Massafera e do Felipe Camargo. A segunda já foi um trabalho autoral, que foi a Justable, que inclusive a gente fez um videoclipe com participação do Rubens Barrichello e do Matheus, da dupla Jorge Matheus, que ficou muito legal. A música chamada Justable foi tema do Marcelo Antoni e de alguns outros personagens da Passione. E agora a gente também tá com uma música na novela Insensato Coração do Gilberto Braga, que se chama Help Us Take, que é uma música autoral também, e é o personagem da Leila. Inclusive eu vou te contar uma curiosidade. Me conta que em primeira mão. Mas eu tenho vergonha. Ah, como assim, John? Por favor. Posso falar mesmo? Claro que deve. É que eu tenho vergonha. Conta. Eu vou contar. A primeira vez que tocou a música na novela, com a Leila, foi a vez que ela perdeu a virgindade. Não tem que ter vergonha disso. Isso é fantástico. É a primeira vez, poxa. Mas é legal que o tema é pra um momento tão especial como esse. Pois é, foi a primeira vez dela e a minha. Não é? A primeira vez da música na novela e a primeira vez da moça. Não foi. John, totalmente irreverente. Agora, John, hoje o evento é voltado pra isso? Você vai tocar essas músicas? Enfim, me conta um pouquinho da noite de hoje. Não, esse evento é realmente pra apresentar meu trabalho, pros convidados que estão aqui, né? Os convidados do Clube A, pros nossos convidados. E a gente tá querendo, né? A gente tá conversando com o pessoal do Clube A pra tentar fazer isso virar uma data mensal. Então, quem quiser vir me ver, tocar ao vivo, já vai ter um lugar, né? Mensalmente pra poder vir ver o show do John Kip. Muito bom, John Kip. Já faz o convite pra você, nosso público. Vai ver sempre por aqui também. Espero que nós possamos estar presentes, John. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Valeu, galera do ABC. Um beijão. Que sucesso, viu? Obrigado. So when the pain's all around,